Oi, gente! Eu sou a Mai e esse é o Casa ONU. Olá, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é extremamente especial porque é uma mesa em homenagem ao aniversário dos meus pais. Então, caso vocês não saibam, a minha mãe faz aniversário primeiro e uma semana depois o meu pai faz também. Antes de eu começar a apresentar aqui a mesa, eu queria pedir para vocês que já são inscritos compartilharem esse vídeo com aqueles amigos e familiares que se interessam pelo tema e que amam arrumar uma mesa para receber amigos, parentes e convidados em casa. Aproveita e se inscreve se você também não for inscrito que isso ajuda muito a gente a chegar em mais pessoas e a trazer cada vez mais conteúdos legais aqui para vocês. Aproveita também e segue a gente no Insta. O nosso arroba é casa.ono. E é isso aí. Vamos começar. Olha, minha cachorrinha marri ali no fundo, que lindinha. Vamos falar aqui sobre a vestimenta da mesa, como minha mãe gosta de chamar. Então, esse aqui é um conjunto, é uma toalha de mesa toda bordada e um guardanapo. Deixa eu focar aqui para vocês. Eles foram presente da minha avó paterna. Olha aqui que lindo. E ela é da Ilha da Madeira, em Portugal. Está toda trabalhada, toda cheia de detalhes. Essa é a coisa mais linda. Deixa eu dar uma focada. E dessa vez a minha mãe usou louças transparentes para poder ressaltar a beleza dessa toalha aqui. Vou mostrar aqui os detalhes para vocês. E ela é toda assim. Como eu disse, a minha mãe usou louças transparentes. Então, a gente tem essas aqui. A gente comprou esse conjunto de prato raso e de sobremesa na do chapéu. Esses aqui são aqueles que têm coração na ponta. Tem o que tem bolinhas na ponta também. A gente comprou na do chapéu do Paris. Deixa eu focar. Está o prato raso. E a minha mãe colocou prato de sobremesa aqui. Porque vai ser servido um creme de palmito dentro do pão redondo. E ele vai ser colocado aqui, em cima desse pratinho. Se vocês quiserem a receita, deixem aí nos comentários. Que a gente coloca no Insta ou em outro vídeo. Porque esse aqui já vai ficar grande. Já vai ter uma receitinha de bolso super especial aqui para vocês. Embaixo disso tudo, a gente tem esse suplá. Todo de arabesco. Ele é dourado. Que bonito. E era do outlet móveis e decorações em Campos do Jordão. E para combinar com o dourado, nós temos esse faqueiro aqui da Wolf. Também é da do chapéu. Ele é dourado com prata. A serra da faca é prata. Aqui nós temos o garfo. E nós temos aqui também essas taças. Se não me engano, elas já apareceram. E elas foram presentes de casamento para os meus pais. Então, elas já são mais antigas. Olha aqui. A haste delas é nesse retorcido. Super bonito. Super clássico. Super clássico. E elegante. E todas essas taças aqui, ó, de champanhe, de vinho, seguem esse mesmo padrão. Tem essa haste igual. Na ponta da mesa, a gente gosta de fazer diferente. Então, as taças são diferentes. Olha aqui para vocês verem. Também são diferentes. Mas são igualmente lindas e elegantes. Agora eu vou falar para vocês das peças aqui no centro. Deixa eu vir para cá. Aqui nós temos uma bombonier. Tem suspirinhos rosa dentro para combinar com a toalha. Deixa eu ajustar o foco. Não sei se está dando para vocês verem. Aqui, ó. Tem suspirinhos rosas dentro para quando for servir um café, os convidados poderem pegar os suspiros. Essa bomboniera aqui é de cristal, é bem pesado. Também é da Outlet, móveis e decorações em Campos do Jordão. Tem duas bombonieres, ó, para vocês verem. Tem uma aqui do outro lado da mesa também. Aqui. E por fim, a gente tem essa peça aqui super linda. Que dá para ser utilizada de várias formas. Hoje nós estamos usando como floreira. Aqui, ó. Também uma peça de cristal da Outlet, móveis e decorações. Também é bem pesadinha, é toda lapidada. E aqui nós temos um arranjo de astromélias. A gente tem as rosas e as brancas. E estão super ornando aqui com os tons da toalha de mesa. E completando essa mesa super especial de aniversário. E, essa semana a gente vai ficando por aqui. Comentem aí o que vocês acharam e o que vocês queriam que a gente trouxesse mais por aqui. Aproveita e aperta o botãozinho do like e o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades. E, se vocês não forem inscritos, se inscrevam. E, se forem, ajudem a compartilhar esse vídeo com quem se interessa pelo assunto. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Segue a receita da semana, que é um bolo Red Velvet maravilhoso. E, até semana que vem. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto